Eu venho aqui toda semana, toda sexta-feira, falar de marketing de vendas, mas o que eu falo aqui? Eu falo exatamente tudo isso que eu acabei de explicar agora, como que você monta o teu processo, quais são as estratégias que você usa, como que você usa essas estratégias, por que que ter um site é importante, por que que divulgar o teu site é importante, por que criar um blog, por que que o blog é importante, por que que a parte SEO do site é importante. Para quem não sabe o que é SEO, chama Search Engine Optimization, é uma forma de você otimizar os sites para os buscadores. Quando você otimiza o teu site para os buscadores, você coloca dentro dos teus textos palavras-chave, aonde você vai trazer as pessoas que têm interesse numa busca pela palavra-chave que você colocou dentro do teu site. Como que você faz para que isso aconteça? Hoje a gente usa uma coisa que a gente chama de Cluster de Conteúdo, ou Topic Cluster. O que que é isso, Márcio? Isso é como se você fizesse uma matéria pilar, depois fizesse várias matérias satélites, que vão estar ligadas nessa matéria pilar, e essa matéria pilar vai estar ligada na home do teu site. Com a construção desses conteúdos, e com as palavras-chave que você coloca ali dentro, com o contexto, porque o Google hoje não vê só as palavras-chave, ele quer um contexto, ele quer um site que fale para as pessoas e as pessoas sejam educadas. Então, quando uma pessoa faz uma busca, teu site tem um contexto, tem várias palavras-chave inseridas dentro de um Cluster de Conteúdo, e esse Cluster de Conteúdo está linkado na página home do teu site, fazendo com que tudo isso funcione como uma coisa só, você sobe na SERP. Márcio, o que é SERP? SERP é aquela linha das pesquisas que você faz. Mas, os quatro primeiros resultados são pagos, é onde entra aí a mídia paga na distribuição. E os outros resultados abaixo desses aí, são orgânicos. Então, o SEO faz com que você consiga qualificar o teu site dentro dos buscadores de forma orgânica. O que é de forma orgânica? Você não paga para poder colocar o teu site em evidência nos buscadores. Então, o marketing hoje, ele é muito mais do que você chegar ali na internet, oferecendo teu produto, mostrando teu produto ali nas redes sociais. Mesmo porque a entrega das redes sociais é muito ruim.